Tu não faz o berrar aqui Não, não é a mulher Vamos fazer então, pais e filhos se vocês quiserem A gente agradece Música Matas e recófres e paredes plantadas Ninguém sabe o que ia acontecer E aí Música Matas e recófres e paredes plantadas Tão suprimido Agora, agora É só o medo agora Quero copo, vou fugir de casa Após eu dormir aqui com vocês Estou com medo de meu pesadelo Estou com vontade de todos vocês Música Música Não tem mais Não precisa As pessoas como se não vai se amar Porque se você parar Vou pensar Na verdade não vai Me diz É que o céu é assim Livra que eu de fúria no mundo São os filhos que tomam falta de mim Eu moro com a minha mãe Mas meu pai vem me visitar Eu moro na rua não Eu moro com a minha mãe Já morei em tanta casa que vem Eu moro com os meus filhos Eu moro com a minha mãe Pra pensar, na verdade não Sou a boca da água Sou um grande areia E você me diz que se eu falo que eu me perdoe Mas você não me tem diferença Se eu não me esconder, se tu você é o mais fortuna Se eu não me esconder, se tu você é o mais fortuna São crianças como você E você vai ser quando você crescer E você vai ser quando você crescer O que você é o mais fortuna E você vai ser quando eu me esconder, se tu você é o mais fortuna Música 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 Música